A Emily tem dois anos e o Andrew, três. No colo, caçula o Andrei de seis meses. Mamba no peito só para dormir, pois o leite da mãe não é suficiente. Ele não pode tomar leite de saquinho nem de caixinha. Precisa do especial tipo 2 e de outro suplemento ainda, mas nas duas latas tem muito pouco. Os dois filhos mais novos, o Andrei e a Emily, ainda usam fraldas. Mas veja aí o pacote, restam apenas duas. Os dois usam o mesmo tamanho, então só tem duas fraldas para usar hoje à noite, que é o tamanho M. Só isso, é preocupação para o dia de amanhã. O marido é trabalhador rural, está na região do Pantanal há quase dois meses e as dificuldades só aumentaram por aqui. A Daiane está na batalha enquanto isso, em busca de um novo emprego e de uma vida melhor para a família. Estou correndo atrás de serviço, tanto para calcente, recepcionista, e na área administrativa, mas ainda não consegui. Recentemente, Daiane foi até a praça de Coelho e entregou uma carta ao repórter Rodrigo Santos, pois precisava de alimentos para os filhos. Com o apoio do programa O Povo na TV, hoje tem o que comer, mas a ajuda tem que continuar. Para quem puder doar a premia fralda, leite, a gente vai estar agradecendo, porque a gente não está com condições no momento de comprar. Mas agradecendo de coração mesmo, que se Deus tocar no coração, ajuda a gente, por favor.